Em tempos de isolamento, descobri o meu talento. Meu nome é Marisa Gomes e eu sou do segundo ano do ensino médio do colégio senescista São João Batista. E em tempos de isolamento, descobri o meu talento. Eu tenho guardado palavras pra ela que talvez a faça lembrar o quanto ela me faz bem. E talvez, ela nem vá escutar esse som que eu fiz só pra ela. Talvez, esteja até fora do tom. Flores, flores no cabelo solto de dores. Todo tolo o coração tem suas dores. Tô aprendendo como te amar.